E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Barbatif Senhores, sim, Barbatif, aqui ó o bigode, ó o bigode começando a torcer Ó, 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 tá quase torcendo, olha que legal, olha, olha, olha que da hora O bigode daqui a pouco vai começar a torcer, pessoal Porque é o seguinte, vencemos Vencemos o cross por motivos de força maior Precisou raspar a barba, ficar com aquele rosto de neném delícia, certo? Então, vencemos a aposta, pessoal Quem apostou o Barbatif aí, muito obrigado Quem apostou o Barbra Cross também, eu também apostei o Barbra Cross Porque o cross é muito mais bonito do que eu, né? Porque na verdade, eu pensei assim O cross é bonito, então ele vai poder deixar a barba Porque ele vai continuar bonito Eu sou feio, e quanto mais eu deixar a barba, mais feio eu fico, né? Mas aí o que venceu aqui foi a necessidade de estourar as novinhas, né, jovens? Porque o cross, como vocês sabem, é um rapaz muito transante E eu sou um rapaz muito não transante Então, enfim, resumidamente, eu posso ficar feio E aí, galera, mesmo o cross precisando fazer Que, aliás, o cross foi um bravo guerreiro Mas aí, por razões realmente de precisar fazer uns eventos Algumas coisas assim, ele precisou fazer Ele acabou tirando a barba, né? Eu fui injustamente acusado de ter aparado a barba Por causa do vídeo do Dia dos Namorados da NVIDIA Que eu lancei Se você não viu o vídeo do Dia dos Namorados da NVIDIA Eu vou deixar o link aí na descrição Mas qual que é a parada, senhores? Eu gravei esse vídeo mês passado A gente gravou faz muito tempo E aí ele só foi lançado no Dia dos Namorados, né? Que foi o tempo da NVIDIA editar e trabalhar em cima desse vídeo Então, senhores Eu fui injustamente acusado de aparar a barba, viu, senhor cross? Mas é o seguinte Como eu ganhei Agora eu posso, né, pedir uma coisa não Ganhar uma coisa do cross Então eu quero ganhar do cross aí Uma participação em algum vídeo aqui do canal Se ele está convocado Sem migué Entendeu? Se ele está convocado a vir participar de algum vídeo aqui Vocês escolhem o vídeo Vocês falam Ah, a gente quer que você faça, Patife Responda comentários Um ask Patife com o cross Aí a gente divide a câmera, assim, das facecam Ou ah, a gente quer que você faça Um gameplay GTA Sei lá Coloca aí nos comentários E manda lá pro cross Spama ele lá no Twitter Fala Cross, seu viado Como você perdeu o Patife Te desafiou agora Desafiou não Ele quer o prêmio dele Que é gravar alguma coisa com o senhor Beleza, pessoal? É só o update aí, realmente Ó, vou Aqui, ó Os caras Ó, pra vocês verem que eu não aparei a barba Olha como ela tá, ó Ela até trança, viado Olha aqui embaixo, ó O volume, ó Eita, cuzão Ó o bigode, ó o bigode, ó o bigode Torce o bigode, viado Torce o bigode, viado Eita, pô Então é isso aí, pessoal Ganhamos Muito obrigado a todos vocês que apoiaram E se vocês quiserem mais esse tipo de collab Mais esse tipo de brincadeira entre eu E o Kroos Ou às vezes outros youtubers, não sei Mas a princípio o Kroos é um cara que tem proximidade Que eu tô ligado que o Kroos é do rolê e tal Pra esses bagulhos Vocês fiquem à vontade Pra mudar o desafio pra mim e pra ele A brincadeira Com certeza A gente vai tá sempre topando Beleza? Eu queria realmente agradecer o apoio de vocês Quando vocês estão vendo esse vídeo Eu acredito Que eu estarei Na E3 Tá? Eu não estarei aqui no Aqui em São Paulo Mas A gente vai tá se comunicando aí frequentemente Eu só queria realmente fazer esse vlog aí Com relação ao Barba Tiff Ao Barba Kroos Que foi uma brincadeira muito legal Que eu fiz com o Kroos É muito da hora Quando youtubers Que são amigos Que nem eu e o Kroos Nós somos amigos E Sai um pouco, né? Do GTA assim Fazer uma brincadeira assim por fora Eu gosto pra caralho E eu queria agradecer o Kroos aí Por essa brincadeira A ideia foi dele, né? Então Tamo junto, moleque É nóis Obrigado aí Tamo junto, Patifaria Tamo junto, batalhão É tudo nosso Muito obrigado aí Pela participação de vocês Nessa brincadeira Espero que tenham gostado Como eu falei Mandem aí nos comentários O que vocês querem que eu faça com o Kroos aí Porque eu ganhei a aposta, certo? E Se vocês tiverem algum outro desafio Alguma coisa junto também Mandem Para nós Pessoal, é isso aí Muito obrigado por terem assistido mais esse vídeo Ó Abração do Patóx Até a próxima E valeu E valeu